Isaías capítulo 12 versículo 2 diz assim a palavra de Deus Eis que Deus é a minha salvação Eu confiarei e não temerei Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico Ele se tornou a minha salvação Muito bom dia meu querido Muito bom dia minha querida Mais um dia se inicia E nós estamos aqui diante da presença do Deus Todo-Poderoso Sabendo que Ele tem uma palavra nessa manhã Nessa manhã que o Senhor nos dá querido Deus Ele tem uma palavra Então fique atento Porque Deus Ele vai falar contigo Antes de você fazer qualquer coisa Deus Ele tem uma palavra Antes de você ir para o seu trabalho Deus Ele quer ministrar nos nossos corações A palavra de Deus ela é revelada a nós E nessa manhã Deus o Todo-Poderoso Ele traz uma revelação para mim e para você E a palavra de ordem querido Ela vem lá de Isaías capítulo 12 verso 12 que fala Que eis que Deus é a minha salvação Primeiro querido ele começa dizendo Que Deus é a nossa salvação Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus é aquele que te salva Deus é aquele que te guarda Deus é aquele que enviou Jesus para te salvar Para te dar livramento Para te dar proteção Deus é aquele que cuida de você Como a menina dos seus olhos Deus é a nossa salvação É Ele que vai nos salvando De todas as ciladas É Ele que nos salva De acidente De incidente É Ele que nos salva Sabe das maldades É Ele que nos salva Do perigo querido Esse é o nosso Deus E Ele diz mais Eu confiarei e não temerei Sabe querido Quando nós confiamos em Deus E não tememos a Deus Sabe Deus Ele começa a mover os seus braços Em nosso favor Para nos ajudar Certifique-se de uma coisa Que você não pode temer Por que eu não posso temer? Porque tem um Deus que é comigo Tem um Deus que me ampara Tem um Deus que me guarda A Bíblia diz Porque o Senhor Ele é a minha força Sabe irmão? Ele é a nossa força Querido Se você está sem força Creia que o Todo Poderoso É aquele que te levanta É aquele que te sustenta Talvez você possa estar dizendo Ah pastor Eu estou sem força Deus Ele te ajuda Deus Ele pega pelas tuas mãos E Ele te sustenta Quando nós não temos força O Senhor vem E nos sustenta Deus querido Deus querido É a nossa salvação Meu irmão Você não está só Você não está sozinho Creia Creia Acredite Acredite Tenha fé Querida É Ele que te guarda E que te protege Então Nesse dia Eu quero orar por você Para que Deus venha te guardar Para que Deus venha te proteger Porque o Deus da nossa salvação É conosco E nos ajudará Nos momentos de dificuldade Fique com essa palavra No seu coração Eu quero orar por você Deus Pai A tua palavra diz Que tu és a nossa salvação Que nós não devemos ter medo Então por isso Nesse dia Eu oro Pela vida dos meus irmãos Que estão passando por dificuldade Estão passando por luta Meu irmão Eu ministro sobre a tua vida Não tem mais Eu ministro sobre a tua vida Não fique com medo Eu ministro sobre a tua vida Não recue Eu ministro sobre a tua vida Não desista Porque tem um Deus Que é contigo Pai Tu és grande e poderoso Vem em nosso favor Para nos ajudar Para nos fortalecer E para nos guiar Então por isso Nesse dia Eu te peço Nos dar vitória Diante dos nossos adversários Diante das nossas lutas Eu creio Meu irmão Que nesse dia O Senhor vai te fortalecer Eu creio Eu creio Que nesse dia O Senhor vai te dar força Eu creio Que nesse dia O Senhor Ele vai te guardar Porque Ele é O nosso Deus Creia meu irmão Em nome de Jesus Que o Deus Que te salva É o mesmo Deus Que te guarda E que te protege Então por isso Eu declaro Sobre a tua vida Proteção Que o Senhor Vem nos guardar Nos livrando De acidente E dissidente E que nesse dia Nós venhamos ser Mais do que vencedor Diante Dos nossas guerras Diante das nossas lutas Eu declaro Sobre a tua vida Meu irmão Que tem um Deus Que é todo poderoso Que vai guardar você Que vai te dar força Então por isso Receba a vitória de Deus Nesse dia Em nome de Jesus Amém Meu irmão Você que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Nos ajude A fazer o nosso canal Crescer E assim ser propagado A palavra de Deus Se você Quiser Também Deixar nos comentários Algum pedido de oração Faça isso Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Pastor Eu estou passando por dificuldade Deixa aí Qual é a tua dificuldade Que nós vamos estar orando por você Em nome de Jesus Deixe o seu like O sininho da notificação E também Vamos interagir Algum pedido de oração Que você deseja Pode deixar aí Que nós vamos estar orando por você Fique na paz E Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus é contigo